Fala rapaziada beleza? Bom dia pra todo mundo aí. Chegou o grande dia em. Olha o kitzinho de freio do Gol. Kitzinho Power Brake chegou. Vamos fazer a instalação aí. Kitzinho Power Brake chegou. Kitzinho Power Brake. Kitzinho Power Brake. Eles fizeram um centralizador aqui muito top Trabalho de primeira do pessoal do Power Breaks Superhero Superhero Fly all away It's the first time of today Today To dream Believe You are the strength You're all I need 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 Oh, gonna give it a shot Only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Oh, gonna be a superhero 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 Can I be a superhero Nero...